É que eu tenho essa mania de ficar me explicando, que me enrola e me complica um pouco de vez em quando. É que de vez em quando eu resolvo me explicar, e se eu fico me explicando eu me complico sem parar. É que eu fico atrapalhado procurando a explicação, para explicar por que eu me explico, e se não explico, por que não? Na verdade, se eu me explico tanto e sempre fico assim, deve ser alguma coisa que eu não expliquei para mim. Ou então eu expliquei, mas não entendi direito, porque não expliquei direito, porque ninguém é perfeito, mas no fundo tem um jeito simples de simplificar. Só que o simples normalmente é complicado de explicar. É que eu explico sempre a mais, e a complicação vem junto. É que eu me explico até demais, e até desvio do assunto, mas é simples. Tem coisa que não tem explicação, ou até tem, mas é melhor não explicar, porque é em vão. A investida para tentar descomplicar o complicado, ou simplificar o simples e deixar tudo explicado, só complica mais as coisas e me deixa mais confuso, vendo que na minha cabeça está sobrando parafuso. É que as peças não se encaixam, e por mais que eu sempre trave, sempre tem alguma solta e eu não encontro a chave. É por isso que eu me explico, que é para ver se me explicando, eu acabo me entendendo um pouquinho de vez em quando. Mas por mais que eu me concentre, sempre tem alguma coisa errada, porque tudo que eu entendo, é que eu não entendo nada. Eu só sei que nada sei e a explicação está dada. Boa tarde, bom dia, né, galera? Eu estou acostumado a acordar de tarde, eu já falo boa tarde. Bom dia, queria pedir um favor para todos virarem um pouquinho para o lado de lá. Alguns segundos, olhando assim para lá, por favor. Um pouquinho para o outro lado também, por gentileza aí. Obrigado. Essa é só uma dica que um amigo meu falou para, antes das palestras, sempre conhecer bem o perfil do público. Mas, na verdade, aqui não precisava, porque eu já estou me sentindo em casa na Unison, conheço bem a casa, gosto de estar aqui, gosto da nossa parceria. E do crescimento da universidade, que é o crescimento individual de muita gente também. Então, assim, eu acho que são pessoas que estão aqui, que estão numa universidade, não porque a família mandou, não porque o papai mandou cursar o curso superior, mas porque está afim, tem objetivos e quer conquistar mais coisas para a sua vida. Então, acho que isso aí já é muito louvável. Só por isso, por essa determinação, a galera já está de parabéns. E, falando um pouco sobre objetivos, eu me lembro de algumas decisões que eu tive que tomar. Uma delas foi quando a minha mãe foi morar em Nova York e eu tinha acabado de terminar, ou estava terminando o terceiro ano. Para a gente olhar escolas lá, para mim e para o meu irmão. Para mim seria a universidade, para ele seria uma escola. E eu falei que não iria, ela ia trabalhar como jornalista, eu falei que ia ficar, porque eu queria fazer duas coisas, eu tinha dois sonhos. Um era o jornalismo, seguir na comunicação, que eu queria fazer em português, embora eu já falasse inglês e gostasse da língua. E o outro era tentar gravar um disco de rap. Porque eu estava fazendo várias letras de rap, tinha 17 anos. Desde os 16, estava fazendo rap sobre tudo o que acontecia à minha volta, em todos os lugares, no ônibus, na fila do alistamento militar. Em todas as situações, tudo virava rap. E aí, foi uma decisão importante, eu fiquei. Enquanto ela estava lá, as coisas aconteceram realmente. Eu fiz uma música chamada Tô Feliz Matei o Presidente, na época do Collor, um pouquinho antes do impeachment. Ela foi censurada, deu um buchicho, eu corri atrás de gravadora, tinha outras músicas prontas. E as coisas começaram a acontecer. Na faculdade, eu me atrapalhei um pouco para fazer essa correria com a música. Tranquei, voltei, tranquei de novo. Quando fui gravar o disco e quando as coisas realmente deram certo, eu tive que optar. Mas foi, contando assim muito rapidamente, foi um momento de decisão. E aí, eu me lembro de uma entrevista que eu vi, que eu recomendo, que pesquisem aí na internet. Professor Yunus, eu só me lembro do primeiro nome dele, é Y-U-N-U-N, N-U-S, de Bangladesh. É um cara que ganhou o prêmio Nobel com um sistema de microcrédito que ajudou muitas comunidades de Bangladesh. E depois ele começou com outro projeto chamado Social Business, que são empresas multinacionais que criam empresas independentes, que não podem gerar lucro, não tem fins lucrativos. Mas, por exemplo, a Danone fez uma empresa de iogurte contra a subnutrição, a desnutrição e tal. É um cara muito inteligente e inovador. Mas o que me interessou e que eu recomendo foi simples. Uma coisa que ele falou e eu me identifiquei. Que é como a gente é educado a pensar pequeno. Então, aquele objetivo que para nós já é uma vitória, que é cursar uma universidade, se integrar ao mercado de trabalho, conseguir uma vaga no emprego, aquilo já é um motivo de orgulho. Mas, para ele, ele acha que é pouco, que a gente deve sonhar além. Que a gente deve pensar, por que não a gente pode se tornar empregador e não simplesmente se contentar em ser empregado. Por que não a gente pensar em transformar o mundo, em mudar isso aqui realmente para melhor. Porque a gente tem alguns exemplos na humanidade de pessoas que saíram do nada, ou não importa as suas origens, e conseguiram grandes transformações na cultura, na política, contra as guerras, contra a desigualdade, tantos exemplos que poderiam ser um de nós. Então, a gente tem que seguir o nosso coração, claro, seguir a vontade de fazer sucesso dentro de uma linha de trabalho. Mas, se me perguntarem hoje, Gabriel, eu tenho uma banda, como é que faz aí para fazer sucesso? Como é que você fez para fazer sucesso? Aí, duas coisas. Uma, eu me lembro que eu não pensava nisso dessa forma, eu não queria ficar famoso, eu não queria tirar onda, eu queria falar contra o racismo, contra a ditadura, lembranças da ditadura, contra a censura, criticar o playboy, a loura burra, as coisas que me incomodavam, era muito verdadeiro, e ainda é. O que eu faço não é para fazer sucesso. E outra coisa que eu penso, é que se fosse para dar uma dica, eu ia falar para a mulher malhar a bunda, pegar, botar uns peitos, o outro pode fazer, dou umas 10 frases boas para ele fazer sucesso. Tem as dicas para fazer sucesso, nem parece tão difícil. Mas se o cara quiser realmente ter uma realização maior, eu acho que ele vai ter em outras coisas, que não são os números do trabalho na sua multinacional ou dos discos vendidos. Eu aprendi isso na minha área, e o nome dessa palestra, Linhas Tortas, inspirado numa música, que eu prefiro também que vocês vejam com calma depois, que tem a ver com isso que eu estou falando, sobre o que eu gosto de fazer, que é escrever, cantar. E a vida traz surpresas o tempo todo para a gente, Linhas Tortas também tem a ver com isso. Então, ao mesmo tempo em que eu comecei querendo fazer um disco de rap, não tinha imaginado o tamanho que isso ia tomar na minha vida, o quanto que eu acabaria influenciando tantas pessoas de várias gerações, histórias lindas que eu escuto, de pai e filho juntos, e do cara que largou as drogas, mais de um, com uma certa música que a gente fez chamada Tem Alguém Aí, de histórias de superação, de muita coisa bonita mesmo, que não dá tempo de contar, surpreendente, e que era muito mais do que pensar em gravar um disco, fazer sucesso. Era uma coisa que veio naturalmente, como outras inesperadas, que são o trabalho que eu faço com futebol, o livro que eu escrevi brincando, e também acabou tendo uma proporção muito grande, bonita também, nos lugares onde eu vou, as crianças e os professores, trazendo um feedback que me dá muita alegria, muito orgulho. São coisas que vieram sem esse planejamento específico, mas o futebol transformando a vida da galera. Por exemplo, se você está fazendo arquitetura aqui, um dos bons cursos daqui da Uniswam, e está querendo se enquadrar, conseguir um trabalho, ganhar o seu dinheiro e tal, mas tem um sonho de voltar naquela cidade de onde você veio, ou no bairro, transformar aquele bairro e juntar com outras pessoas e tal, tal, tal. Então, alimenta esse sonho, e de repente, daqui a 10 anos, você vai fazer uma outra coisa muito bonita, não tem nada a ver com aquele sonho, mas por linhas tortas você vai chegar em outras surpresas. Aqui eu poderia falar um pouquinho mais da minha história, dentro de um dos assuntos que eu costumo falar nas palestras, que é a questão do racismo, do preconceito, e me lembro de situações que têm a ver também com o meu lado de querer transformar, de querer gritar, de querer protestar. Então, eu fui obrigado a vencer a timidez, eu invadia palcos para tentar falar alguma coisa, ou para pedir para cantar, eu ficava duas horas pedindo por segurança de um evento para cantar, chegava na hora, o cara cortava o meu microfone, várias histórias. E teve uma de uma faixa que a gente pintou contra o racismo, eu convenci quatro amigos, e a gente levou a faixa de 15 metros para o Maracanã, no jogo do Botafogo contra o América, se eu não me engano, e eu convencendo com muito sacrifício os caras a irem nesse jogo, que eram quase todos flamenguistas. O meu amigo flamenguista e negro foi mais assim, pelo lance do racismo, e tinha um outro que era negro e botafoguense, que foi o único que se empolgou mesmo. Chegamos lá, desenrolamos a faixa. Morte ao racismo. Demos a volta no Maracanã inteiro, não tinha aquelas divisórias, a gente andou muito, e ninguém aplaudiu, ninguém reagiu, ninguém fez nada, foi uma frustração enorme. Eu cheguei na grade para colocar a faixa, chegou um cara da torcida organizada do Botafogo, e falou, ô moleque, o que é isso aí? Está botando essa faixa aí contra o racismo? Não, contra o racismo, cara, não sei o quê. Aí ele, ah, contra o racismo? Legal, legal. Então, pô, maneiro. Aí me elogiou, falou alguma coisa. Um cara no Maracanã gostou da nossa iniciativa. Eu já saí feliz. Aí comprei os jornais no dia seguinte, para ver se a foto tinha saído em alguma matéria de esportes, naquela curiosidade mesmo, porque eu achava que aquela iniciativa ia plantar uma sementinha em quem lesse contra o racismo. Um dia a gente fez um... Eu peguei uma lista de contatos da minha mãe, de jornais, revistas, rádios, TVs, e liguei, olha, aqui é um estudante de comunicação da PUC, eu queria chamar vocês para cobrirem uma manifestação. Manifestação de quê? É contra o racismo. De quem? É nossa mesmo. Por quê? Não, porque o racismo é um assunto que a gente fala muito e tal. Na época, realmente, as pessoas preferiam não falar de racismo, não tinha lei contra o racismo, não tinha nada. Diziam que aqui não tinha racismo, isso sempre me deixava com muita raiva. E aí eu liguei para vários caras e falei que é uma manifestação no Pilotis Central. Isso aqui é o alarme, para eu saber, do tempo que eu tinha colocado aqui. Está quase acabando, infelizmente. Mas eu tinha chamado todo mundo. Aí eu coloquei essa história aqui no livro, para lembrar. Eu liguei para vários jornais e revistas e tal. Nenhum jornalista apareceu para conferir, nem a minha mãe. Mas se fosse até lá, encontraria uma inusitada manifestação de uma pessoa só, distribuindo um texto para todos os outros e também para funcionários e professores, sozinho, com sua faixa de 15 metros estendida no chão. Então eu distribuí um texto que eu tinha escrito, chamado Cresça e se Esclareça, uma coisa assim, um panfletário contra o racismo. Começava com duas piadas racistas e perguntava se você achava graça naquilo, você precisava refletir sobre isso, 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 isso. A nossa cultura, a nossa mistura, miscigenação e tal, tal, tal. E pela primeira vez, aí eu falava, vamos acabar com essas ideias, vamos matar essas ideias antes que elas mesmas nos matem. E pela primeira vez eu assinava assim, na vida, qualquer coisa. Gabriel Contino ou Gabriel, o pensador. Apenas um humilde e jovem rapper que parou para refletir sobre o seu meio. Qual será a sua atitude? Obrigado às moças do Xerox pelo uso das máquinas. Então eu tinha uma loucura de querer mesmo mobilizar outras pessoas e tal. Cheguei a fazer uns panfletos com colagem de jornal sobre matérias de Buenos Aires e Paris, dos jovens indo para as ruas. E uma matéria sobre corrupção no Brasil. E aqui a gente não faz nada. Peguei minha máquina de escrever, que também tem na letra lá do Linhas Tortas, que a minha tia avó me deu a máquina de escrever. Escrevi. E aqui a gente não faz nada, não sei o quê, tal, tal, tal. Se você quiser participar, vamos juntar os jovens, um grupo, vamos agir e não sei o quê. Se você quiser participar, me telefone. Eu botei meu telefone, distribuí nos prédios da Barra da Tijuca, para ver se alguém me ligava. Ninguém me ligou. E hoje eu vejo, assim, com muita felicidade, a galera se unindo. Eu vi os protestos ano passado, eu estava viajando bastante, trabalhando. Eu estava em Porto Alegre fazendo show num dia de um protesto gigante lá. Eu estava em Tangará da Serra, no Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso. Vi as pessoas na cidade bem pequena falando na minha palestra, amanhã vai ter o protesto, a gente vai na prefeitura, não sei o quê. Eu vi a coisa muito abrangente no Brasil. Claro que ainda alguma, parcialmente, se definindo durante o processo quais eram os objetivos, quais eram as reivindicações e ainda está assim. Mas eu achei bonito, achei uma surpresa muito bem-vinda. A disposição dos brasileiros, eu ia falar dos jovens, mas não foram só os jovens, foram os professores, foram pessoas de vários tipos. A disposição de ir para a rua, a coragem de enfrentar a polícia não é fácil. A coragem mesmo de lutar por isso aqui. É uma coisa que eu combati muito nas minhas letras, falando da alienação, como eu citei aqui do Playboy, entre outras. E hoje a gente tem, não precisa fazer o panfletinho para pedir para tirar xerox, a gente tem blog, tem perfis de Facebook, de tudo. E isso está funcionando. Tem que aprender a votar também, que seria legal. Mas a gente vai ter um processo longo ainda, até plantar, até para surgirem mais candidatos em que se vale a pena votar. Mas eu lembrei de uma conversa que eu tive com o Marcelo Iuca, que foi numa palestra que a gente fez em Curitiba, ano passado. A gente falando no camarim, batendo papo, que a gente ficava fazendo essas letras de, vamos protestar, até quando você vai levando porrada, até quando vai ficar sem fazer nada, realmente acreditando naquilo. Mas tinha um pouco a sensação, e as pessoas, até botando nessa pilha, que era muita ingenuidade da nossa parte, achar que um dia aquelas pessoas, aquilo era só para meia dúzia, que o resto nunca vai acordar, nunca vai acontecer nada. Tinha um conformismo, uma sensação de impotência em muita gente. Quanto mais escândalo a gente vê e continua vendo, de superfaturamento, de pessoas morrendo na fila do hospital, de tanta coisa que eu não preciso dar exemplos aqui, tanta absurdo, covardia. A gente, às vezes, acha que essa merda não tem jeito. E eu tive esses momentos também. Mas aí o Iuca colocou isso muito bem, que a gente era tido como muito ingênuo, e de repente, bum, um monte de gente usando música, usando arte, usando câmeras, celulares, e tudo o que podia para realmente trazer de volta essa esperança de mudar isso aqui. Isso também está sendo feito aqui, dentro de cada sala de aula, dentro de cada coração de vocês, de querer plantar coisas novas, de querer colher coisas novas, de construir caminhos individuais e coletivos. Eu tenho feito alguns shows em eventos de formatura, e eu sinto mais ou menos isso que eu estou sentindo agora, uma emoção boa, de esperança, e é de verdade chego a me emocionar, porque vocês vão transformar, vocês vão criar caminhos novos para os meus filhos, para o Tom e para o Davi, que também vão depois juntar-se a esse time aí, vão juntar-se ao time da Uniswam, e de outros que estão por aí chegando para tomar conta, não só do Brasil, mas do mundo. Então, eu queria desejar boa sorte. Vou encerrar cantando uma letra. Tinha algumas outras coisas que eu gostaria de falar, mas foi bom trocar essa ideia rápida aqui. Parabéns à iniciativa da Uniswam de fazer a TEDx Educação. Muito legal. Gosto de estar envolvido com eventos como esse. E aqui é uma mensagem de força e de persistência. É uma música que, quando eu contei daquelas histórias que as pessoas trazem para mim, eu também lembrei de algumas histórias que têm a ver com essa letra. E uma delas, que é bem simbólica para a gente aqui, foi um senhor de cabelo bem branquinho, lá no Rio Grande do Sul, que ficou durante a minha palestra falando assim, eu preciso falar com você, eu quero falar com você, você mudou a minha vida. E eu fiquei curiosíssimo falando, falando de amor, de amizade, das coisas que eu falo. E acabou a palestra, ele veio até o palco, já tinha acabado tudo e a gente foi trocar essa ideia. e ele falou, olha, você, você, eu achei que você fosse bem mais velho, você é um guri, um guri, porque a minha neta me mandou esse texto aqui, era o texto da letra que eu vou cantar agora, e ele não sabia nem que era uma letra, nem sabia que eu cantava, era assim um cara que estava inspirado pela letra mesmo, pelas palavras ali, que a neta mandou, por quê? Ele falou, é porque eu sou órfão, e o órfão já traz em si uma insegurança que é natural. Então eu decidi voltar a estudar, e eu passei para uma faculdade, só que na hora eu fraquejei, eu fraquejei, eu ia desistir, eu ia desistir com vergonha de não conseguir concluir, com vergonha de estar na sala de aula, com vergonha, com medo, porque eu sou órfão e não sei o quê. Mas a minha neta falou que eu não podia desistir, e me mandou esse texto aqui, esse por e-mail aqui, e eu vi que eu li aquilo, me trouxe uma energia, que não sei o quê, e eu vi que eu não tinha o direito de fraquejar, que não sei o quê lá, e foi muito legal assim o que ele veio falar, e hoje eu sou o mais velho da minha sala, não sei o quê lá, e tal, tal, tal. Eu fiquei tão feliz, e aqui eu quero cantar um pouquinho para me despedir de vocês, quero estar junto mais vezes, quero escutar as histórias de vocês, acompanhar pela Ediana, pela Arapuã, as boas histórias, as boas novas do futuro de vocês também. Vai em frente sem parar, que a parada é suicida, porque a vida é muito curta e a estrada é comprida, você sobe, você desce na escada da vida, e às vezes parece que a batalha está perdida, e que você voltou para o ponto de partida, vai à luta, levanta, revida, vai em frente, não se rende, não se prende nesse medo de errar, que é errando que se aprende, que o caminho até parece complicado, e às vezes tão difícil que você se surpreende, quando sente de repente que era tudo muito simples, vai em frente que você entende, boa sorte, firme e forte, vai com a força da mente, vai sabendo que não há nenhum peso, que você não aguente, vai na marra, vai com garra, vai em frente, se agarra no seu sonho com unhas e dentes, para saber o que é possível, é preciso que se tente conseguir o impossível, então tente, sempre alimente a esperança de vencer, só duvide de quem duvida de você, sem parar, se parar você cai, não repara no mau tempo que o sol já sai, se parar, sem parar, sem parar você cai, vai em frente, em frente, enfrenta, vai, vai agora, não chora, ignora a energia negativa lá fora, porque dentro de você existe um poder, bem maior do que você pensa, vai atrás da recompensa, e se houver inveja, e se houver ofensa, você responde com a força do perdão, aumenta a sua crença, cada vez que ouvir um não, porque todo não, esconde um sim, ainda é só o começo, vá até o fim, aprenda nos tropeços, não olhe para o chão, olhe para o céu, olhe para a vida, sempre de cabeça erguida, que no fim do túnel, tem uma saída, mesmo quando você não consegue ver a luz, feche os olhos, que uma força te conduz, vai em frente, vai seguro, faz um furo nesse muro, que o escuro se esclarece, vai em frente, simplesmente vai em frente, que o futuro é um presente, que a vida te oferece. Tudo de bom aí, obrigado. Obrigado.